É a RAC diversificando e agora com dois empreendimentos em Camboriú, Douglas. Isso mesmo, Márcio. Estamos aqui em frente ao Costa Douro e em frente ao Costa Douro, Costa Dourada Residência. Esses dois empreendimentos estamos lançando aqui na cidade de Camboriú, no bairro Tabuleiro, todos com duas suítes, com uma vaga e duas vagas de garagem. Ainda piso em porcelanato, fino acabamento, porteiro eletrônico, um elevador, salão de festas, estrutura para área split, medidores individuais, TV a cabo e telefone, instalações para internet. Realmente, padrão bacana. Condições de pagamento, Douglas? Uma entrada em torno de 10%, saldo parcelado até a entrega das chaves e após a entrega das chaves, financiamento bancário. O Costa Douro entrega para dezembro de 2018 e o Costa Dourada... Seis meses após, em junho de 2019. RAC.com.br 33663843. RAC. Construindo o futuro no presente.